O Vento Certo Cerca minha casa com fúria desesperada O Vento Cerca minha casa com fúria desesperada O Vento só é vento Se eu lhe permitir ser vento E se não lhe permitir Será movimento de ar O Vento só é vento Se eu lhe permitir ser vento E se não lhe permitir Será mudo Problema da aerodinâmica Facialmente resolvido Perderá a voz Será vibrações em decibéis manipuláveis Mas não o vento Mas agora que seca minha casa O vento fala Mas agora que seca minha casa O vento fala Mas agora que seca minha casa O vento fala O vento seca minha casa com fúria desesperada O vento seca minha casa com fúria desesperada E 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 seca minha casa com fúria desesperada A CIDADE NO BRASIL 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 Linha, ninho, caminhu Ninho, lingamu, ingu Linha, ninho, caminhu Ninho, lingamu, ingu 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 Afundo, não afundo 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 Afundo, não afundo